Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal Começando mais um vlog aqui neste canal pra vocês E gente do céu Pessoa sumiu? Pessoa sumiu Quem me acompanha lá no Instagram sabe, né? Sabe de tudo, tudo que aconteceu Não repara na minha cara, né? Hello! Mas é que eu estou de cara com a minha cara, com o meu rosto Estou meia chateada porque eu estou cheia de cravos no meu nariz E daí fica me agulhando, tipo, tem dias assim que ele salta do nada Assim, é um troço que... Aí eu resolvi colocar um negocinho esse aqui do nariz, né? E passar uma máscara Inclusive é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui neste canal Quero mostrar os melhores produtinhos que eu usei em 2020 E que eu ainda vou continuar usando, né? Porque são produtos muito bons, maravilhosos E eu queria mostrar tudo aqui pra vocês Vai ter perfume, skin care, produtos de cabelo, maquiagem Tendências que eu amei usar em 2020 Vou mostrar as peças que eu tenho E sapatos também Então vai ser um conglomerado de muitas coisas aqui Que eu vou mostrar pra vocês hoje Mas, né, primeiro eu preciso tirar essa máscara E esse aqui Esse aqui, ele é tipo aquele Bioré Só que é um... Era um kitzinho que, inclusive, eu acho que eu já gravei aqui Um vlog mostrando pra vocês aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Ele é pra tirar os cravos, né? Esse tem que deixar 15 minutos E essa máscara que eu estou no rosto É essa aqui Brightening Jelly Mask Da Kiko Milano Essa aqui é só 5 minutos que a gente deixa no rosto Eu já vou mostrar pra vocês como é que ela é Então, essa aqui eu vou tirar primeiro, né? E essa aqui eu ainda vou esperar um tempo E aí eu acionei a nossa querida Alexa Os dois timers Eu pedi pra ela fazer ali Então, vamos ver aqui Peraí, deixa eu mostrar pra vocês Alexa Quanto tempo ainda tem de timer? Você tem dois timers Um timer de 5 minutos Com tempo restante de cerca de 1 minuto e 10 segundos E um timer de 15 minutos Com tempo restante de cerca de 7 minutos e 40 segundos Vocês viram aí que top, né? Então ainda falta um minuto Pra eu tirar esse aqui E esse aqui falta mais tempo, né? Então eu vou esperar aqui agora pra tirar Esse aqui eu tiro só com um algodãozinho Um algodãozinho embebido em água mesmo Aí eu tiro E esse aqui depois vamos ver se vai sair os cravos Espero que sim E dá pra ver aqui que eu tô com uma espinha aqui, né? Começa a TPM, começa a aparecer a pele ruim, né? Pelo amor de Deus Mas, então eu vou esperar Vou tirar tudo isso aqui E aí eu vou começar a mostrar pra vocês Os produtinhos e tudo Coisas que eu usei em 2020 eu amei E aí eu vou mostrar aqui nesse vlog pra vocês Gostei pra mostrar pra vocês os produtinhos Que eu falei que eu ia mostrar, né? Não tem ordem, tá? Vou mostrar aqui conforme eu for lembrando das coisas Eu vou mostrando aqui pra vocês Então esse... Essa máscara Que é a Brightening Gella Mask Da Kiko Que eu falei pra vocês Que é a que eu acabei de passar, né? Ela é assim Ela é bem jelly mesmo Ó, que dá bem pra ver aí, né? A textura dela Eu gosto dela por quê? Porque ela é um tempo pequeno Um tempo curto, né? São cinco minutos que você tem que deixar no rosto Então você pode passar Justamente antes de fazer a maquiagem Pra... Ela já dá uma vitalizada na pele Acho que dá bem pra ver aí A minha pele tá... Hoje ela tá péssima Por causa que eu parei de tomar uma anticoncepcional Quando eu tomo uma anticoncepcional Ela fica maravilhosa, perfeita Zero defeito Mas aí quando tá nessa época de TPM e tal Aí começa a aparecer mais pinhas, manchas e... Né? Então... Ela tá bem manchazinha hoje, né? Mas ela deu uma clareada Eu sinto assim olhando Ela deu uma clareada Ela não deu tanto brilho, né? Aqui, essa parte aqui é uma parte que eu tenho Sempre que ela tem esse brilho mais natural Ele dá uma... Uma revitalizada na pele Gosto bastante Não vou lembrar o preço pra dizer pra vocês Mas... É... A Kiko é uma marca muito boa, né? Eles têm uns produtos com preços muito, muito bons Eu fiz umas compras na Black Card Falei no Instagram, não falei aqui É... E ela tava com uma promoção de compre três Comprei três produtos e ganhava mais três de grato Então é uma marca com custo-benefício muito bom Os produtos são muito bons também Gosto bastante dos gloss, das bases Então eles não têm site Mas você consegue entrar em contato pelo WhatsApp Fazer pagamento Eles enviam pra todo o Brasil Muito, muito boa Vamos para a parte de skincare Inclusive eu vou fazer aqui com vocês Que eu ainda não fiz, né? Como eu passei a máscara agora E eu tirei Então eu vou passar aqui com vocês agora É... Esses produtos que eu vou mostrar pra vocês agora Eu comprei, eu acho que no meio do ano E eu venho usando só eles Desde então eu tive que comprar aqui, né? Porque eu sempre fazia as compras lá em Orlando Que compensa mais dependendo dos produtos Porém não tivemos viagem, né? Não pudemos viajar Não pude fazer as compras lá E aí tive que procurar alguns produtos aqui E comprar aqui Aí eu comprei essa enzima da Dior É a Capture Youth New Skin Effect Enzyme Solution Dá pra usar ela tanto como um tônico Ela faz a função de um tônico, essa enzima Em Orlando eu lembro que eu ia comprar uma da... Agora eu não vou lembrar a marca Mas eu ia pegar uma Uma enzima dessas assim Que é muito, muito bom pra pele Inclusive eu amo essa aqui de paixão Ela dá pra usar tanto como um tônico, né? Ou você pode passar no algodão e passar no rosto Ou você pode passar na mão diretamente e passar no rosto Ou também você pode usá-la como máscara Daí é só comprar aquelas máscaras de tecido Aí você embe a máscara dentro do líquido E deixa uns 15 minutos no rosto Então tem esses três jeitos de usar E ela é maravilhosa Eu gosto bastante É... Eu passo ela pra preparar a pele pra receber os produtos Então quero um quanto pra área dos olhos Como hidratante Toda, enfim Então ele é... Essa enzima é a primeira coisa que eu passo Eu boto aqui umas gotinhas na mão Acho que dá pra ver aí Eu faço assim E aplico no rosto assim E aí espero secar E o próximo passo que eu faço É passar o... Pera dos olhos Que é muito, muito bom Esses aqui eu vou mostrar pra vocês A aplicação Porque eu tô... Eu não passei, né Mas recente só vou mostrar pra vocês E falar dos produtos E indicar pra vocês Bom, depois que secar a minha pele aqui Eu venho com o Capture You Age Delay Advanced Eye Treatment Que é da Dior também Essa linha aqui, Capture You Que é sensacional Pra mim que não... Que tem uma pele mais jovem, né Agora que eu comecei a usar os produtos anti-aging Até o momento eu só usava produtos É mais... É... Pra tratamento mesmo, assim Não pra rugas Nem... Nem linhas de expressão Eu peguei aqui o iPad Pra dar melhores informações pra vocês Sobre o que esse produto promete, né Eu acho mais fácil pegar as informações assim Pra dar com certeza pra vocês Então diz aqui Revitaliza o contorno dos olhos Agindo sobre inchaço Olheiras linhas finas e rugas Ele instantaneamente devolve a densidade Suaviza a pele pra manter os olhos jovens Durante todo o dia Então eu sinto bastante isso Essa aqui é uma área mais sensível, né Uma área mais... A pele é mais fina, né Consequentemente ela precisa de mais hidratação também Então eu gosto muito desse produto Eu confesso que antigamente eu não usava É... Produtos pra área dos olhos Eu coloco um tantinho assim Que ele rende bastante Aplico nos dedos Que não deve ter errado Eu gosto de aplicar nesse dedo aqui E daí eu faço assim E vou fazendo a massagem Às vezes eu faço assim E às vezes eu aplico assim com o dedo Mas é que confesso que esse com o dedo Tipo de batidinhas assim É meio cansativo Então eu... E sempre faço aqui nessa parte No contorno dos olhos também Então eu faço essa massagem aqui Bem delicadamente Esse dedo aqui é bom Porque ele é um dedo... A gente não usa tanto, né Então ele não tem... Não é tão pesado Assim a gente consegue... Passar com mais delicadeza o produto Então eu passo ele assim Espero secar Também tem os rollers, né E o meu roller Ele quebrou Não sei como Tô chateadíssima Então não tem como usar Tipo não tem como eu pegar isso aqui E ficar passando E, né Vou esperar viajar pra comprar Porque aqui eu acho muito caro Eu acho que eu paguei Nesse kit Com esses dois assim Eu paguei... Dez dólares Por aí ou menos até Com guachá, né Sensacional esse aqui também Maravilhoso Pra fazer massagem no rosto Gosto bastante de usar E, se eu não me engano Eu acho que a minha mãe tem um desses Que eu tinha dado pra ela De repente eu vou Reavê Porque eu acho que ela nem usa Então, né Então o que eu falei pra vocês Aquele produtinho ali Ele é maravilhoso É, né Pra área dos olhos Eu espero secar E o próximo produto que eu venho É o Serum O Serum que eu uso É o Youth Activating Concentrate Advência de Genifique Da Lancome Ele é muito, muito bom Ai, gente Tá aqui já Meu pai amado Socorro Como é que é um produto mais caro Então a gente usa com dó Nossa, tô chocada ali Pra encher Ele tá quase no final Meu pai Tá no meu bolso Vamos ver o que diz aqui Sobre a Advência de Genifique É, possui Poderosos complexos de Genifique Com ingredientes derivados de biotologia Consegue agir em 10 sinais chaves Da juventude Incluindo textura Elasticidade Firmeza Linhas finas Rugas Radiância E tom de pele Então ele vai Pro homem Clarear um pouco a pele Ele vai dar firmeza Hidratação Todas essas funções São super importantes Ele tem um botãozinho aqui A gente pega Eu passo na mão aqui Aperto o botãozinho E ele vai jorrar o produto O importante do conta-gotas É a gente nunca Nunca, nunca, nunca É deixar Pegar na mão Ou é alguma coisa Que pode sujar o aplicador Então aí Ele vai pra dentro do creme E aí vocês já sabem Então eu aplico sim Pra mim essa parte da rotina É muito importante É uma parte do meu dia Que eu tiro um tempo Pra cuidar de mim Então é muito importante Vocês fazerem também Quem gosta Eu gosto bastante Não passo um dia Sem passar meus cremes E tirar esse tempinho Então eu sempre aplico E vou fazendo massagens No rosto assim Claro que tem dias Que a gente tá sem impaciência Tem tempo Aí a gente faz o básico Mas sempre levando a pele Pra cima Pode fazer com o guachá Também isso Nessa parte do processo Assim Eu gosto bastante De usar Tem vários e vários no mercado Tem o guachá Tem o roller Tem aqueles outros Que são dois assim Que daí vai fazendo Esses outros eu nunca testei Então os que eu tenho mesmo É aqueles dois ali Então são sensacionais Tem também o hidratante Meu favorito da vida Inclusive tá acabando Quando eu estou usando pouquíssimo Ele é o Hidrazem Da Lancome Ele não é um produto anti-age Ele é um produto É anti-stress Então por aquele dia Que a pele tá bem cansada Assim Detonada Passa ele Ele te dá uma sensação Ele te deixa com a pele Perfeita Ele é muito bom Muito, muito bom Inclusive já tá acabando Eu tô usando um pouquinho Também esse é o hidratante Que eu amo Inclusive quando acabar Vou ter que comprar outro Porque outro produto Que eu gosto Que é o que eu tenho usado Ultimamente como protetor Porque vocês sabem O meu protetor favorito da vida É o da Supergo Play Que é o Everyday Sunscreen E acabou Aqui no Brasil É carésimo Eu não tenho nem Nem pretensão De comprar aqui Então eu procurei Algum outro Para investir Fosse um produto Mais multifuncional E esse aqui Ele é um hidratante Com tecnologia Color Smart Ele é um hidratante E ele tem proteção Então ele tem SPF 30 Ele é um hidratante Com proteção Então é sensacional E vocês vão ver O que é isso aqui Inclusive eu já garanti O outro desse aqui Lá em Ribeira Por um vlog Que eu não vou deixar aqui Porque ele é Incrível assim Ele tava na promoção Então eu paguei 100 reais mais barato Do que eu paguei aqui no Brasil Né? Aí eu já garanti Esse aqui é o produto Estão vendo? Ele é branquinho Reparem bem Na minha pele Olha aqui Estão vendo? Que conforme eu vou passando aqui Ele vai se adaptando Ao tom da minha pele Olha aqui Olha isso Ele é muito sensacional Olha aqui Nossa O toque dele é muito Suave Ele não fica peguento Tá bem sequinho Então justamente por isso Que eu tenho optado Por usar somente corretivo Ultimamente Na minha maquiagem Porque eu tenho gostado Bastante de uma pele Mais natural E leve Olha aqui Olha como só ele Já deu uma diferença Aqui Parece que eu Passei base até Uma base bem leve Mas parece que eu passei uma base É sensacional O efeito que dá Acho que vocês conseguem ver, né? E olha só O vício Eu amo pele assim Com esse vício Com esse brilho Sabe? Então É um produto Sensacional É da Shiseido Da Oasso Acho que é assim que fala Que é uma linha mais jovem Da Shiseido E olhem só A diferença Da minha pele De antes E agora Então é Sensacional É muito, muito, muito bom E ele fica sequinho Assim na pele Sem palavras Eu do jeito que sou detalhista Gosto de falar bastante Gosto de falar todas as informações Pra vocês E estamos aqui já Sei lá quanto tempo Já, né? Falando sobre Totalmente Os produtos de skincare Eu não cheguei Nem na quase de cabelo Nem nada ainda Então vamos lá E o produto que eu uso à noite A rotina que eu faço de dia Eu faço de noite É basicamente a mesma Né? Eu faço Com algumas alterações Eu tenho alguns outros serums Ali que eu passo também Pra não usar somente Da Lancome, né? Porque ele é um produto mais caro Então eu dou uma mesclada É porque eu gosto também De não usar Sem tal a mesma coisa, sabe? Eu gosto de ter opções Pra ir trocando Assim, como cabelo Como eu já falei pra vocês Acho que tem vídeo aqui no canal Onde eu mostro produtos de cabelo Claro que tá meio desatualizado, né? Já estou usando outras coisas Mas é basicamente Aquilo lá que eu faço É... Eu não gosto de usar o mesmo shampoo Nem condicionador Por vários dias Eu gosto de ir alternando Às vezes os cremes Eu misturo Os leave-ins, né? Então é uma loucura Mas eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês conferirem esse vídeo E o único plus Que eu tenho na minha rotina noturna É essa máscara Water Zipping Mask Da Laneige Se eu quiser eu posso usar Tanto só ela sozinha Como eu posso fazer minha rotina E no lugar do hidratante Eu vou passar essa máscara Ela potencializa muito o efeito Ela é muito maravilhosa Pra te usar à noite É uma máscara que tu não precisa Tirar do rosto, né? Tu vai passar Vai dormir E aí no outro dia Tua pele vai acordar Linda, maravilhosa e impecada Eu gosto muito Eu comprei em junho Vai fazer dois anos Agora em junho E ela ainda tá na metade Então ela rende muito O toque do creme Ele é muito, muito macio assim Tipo, na hora de passar assim É muito gostoso E os dois produtinhos Que eu tenho usado também Na minha rotina A minha fóreo, né? Que é a minha queridinha da vida Maravilhosa, perfeita Inclusive quero comprar aquela De máscara fóreo ufo Na verdade, se eu tivesse dinheiro Lógico que eu tinha todos os gadgets Da fóreo, né? Porque foi uma marca revolucionária Sensacional, assim Fóreo, essa aqui Acho que é a Luna Mini 2 Isso, Luna Mini 2 Ela é maravilhosa Eu já tenho faz Um ou dois anos Acho que é dois anos Tenho ela E tipo, ela dura a bateria Horrores Acho que se eu carreguei duas vezes Foi muito É... Ela tem esses filamentos aqui Né? Diferentes Tem aqui esses mais Com toque mais macio na frente Atrás ele é mais Rigidozinho Mais duro Eu uso sempre essa parte da frente aqui Que pra mim é É a Que eu gosto mais, né? Eu uso esse sabonete da OAS Também De Sado Que é o Quick Gentle Gleaser Ele é muito bom Ele é bem levinho Quando... É... Eu gosto de sabonete assim É pra quando eu não passei maquiagem Não tem tanta sujeira na minha pele Eu passo um Assim mais... Eu passo esses assim Que são mais leves Tem esse Tem um da Simple Que eu uso também Que é o micellar Que ele é mais leve E quando eu passo maquiagem Que eu quero uma limpeza Bem profunda assim Eu uso um da Sopen Glow Que inclusive Tá acabando Eu até coloquei num potinho pequenininho Então eu não tenho ele aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu vou deixar uma foto aqui Inclusive eu já falei várias vezes dele, né? Ele tem vitamina C Na composição E ele tem umas esferas Então ele já meio que faz Uma esfoliação Então ele é muito, muito bom E eu sinto a minha pele Super refrescada Depois que eu passo ele, sabe? Então eu sempre uso a minha Foro Junto com sabonete Tenho usado no momento Que eu tô gostando bastante É esse aqui Agora E na minha rotina de pele Eu acho que é isso Agora eu vou mostrar pra vocês Produtos de cabelo Esse aqui Já estou no segundo frasco Desde que eu conheci Olha aqui, gente Tá acabando, inclusive, quase Que é o Pantene Pro V-Bambu Nuta e cresce É só o condicionador Que eu uso dessa linha Não testei shampoo Não testei máscara Nada ainda Mas eu uso esse Condicionador Ele é perfeito Eu já indiquei pra vocês Lá no meu Instagram Muita gente me falou Comprou e amou Né? Então ele é maravilhoso Recomendo Ele deixa o cabelo Super macio Assim Depois que você faz E depois na hora De pentear e secar Ele também Ajuda bastante Né? Porque o cabelo Ficou mais hidratado E tal Então ele é muito bom Tô apurando aqui Porque eu falo demais Né? Aí Esse shampoo Esse shampoo também É um que eu tenho Usado bastante Inclusive eu acho Que já deve estar Até na metade E isso que eu comprei Faz pouco É o Beyond Smooth Freeze Immunity Shampoo Da John Frieda Eu amo essa marca John Frieda Fazia muito tempo Eu não usava Até um shampoo De John Frieda Muitos anos atrás Eu só usava John Frieda E eu comprei Esse aqui Acho que eu até Já tinha usado Essa linha aqui Essa Beyond Smooth É muito bom Ele limpa bem O couro cabeludo Ele deixa o cabelo Bem solto Ele dá Apesar de ser shampoo Não ter função hidratante Eu acho Ele tem coconut oil Então ele dá Uma hidratada no cabelo E ele também Realmente funciona Bastante pro frizz O cabelo Sinto ele um pouco Mais baixo Ele não vai fazer O trabalho sozinho Mas ele ajuda bastante Esse aqui Esse aqui já tá quase acabando Eu descobri É um produto Barateque Vocês não tem noção Acho que foi 15 reais Esse tubão aqui Com 240 gramas Ele é um defrizante Da Nasca Tem protetor térmico E aqui diz A restauração e reposição de massa Para cabelos quimicamente tratados Anti-umidade E anti-free Feito liso Cabelos mais lisos Reparados e protegidos Com queratina Ele é muito bom Eu passo ele no cabelo E o cabelo realmente Ele dá uma Ele deixa realmente O cabelo mais liso Eu sinto isso Um secador assim Eu sinto que ele Ajuda bastante Nessa parte de alisar Ele não é um produto Que ele tem algum Algum ativo Ou dois Eu acho Para isso Mas ele ajuda bastante Principalmente se você Usar chapinha Aí ele Eu acho que deve Dar um efeito Mais liso mesmo Mas eu só com o secador Assim eu já vejo A diferença E eu sinto que o meu cabelo As pontas assim Elas ficam mais bonitas Mais hidratadas Não tenho tanta ponta dupla Como eu tinha Antes Então ele também Ajuda nisso Tem silicone e queratina Agentes condicionantes Que repõe as lipídias Da superfície do cabelo Que são perdidos Em tratamentos químicos Repara as estruturas Danificadas As fibras capilares Alinha as cutículas Dos fios E restabelece A integridade Da superfície do cabelo Então ele é um produto Muito barato Mas ele é um produto Muito eficaz E muito bom Então recomendo vocês Quem quiser testar É de frisante Da Nasca Nessa minha Havor aqui Maravilhoso E os últimos dois produtos Que eu tenho aqui Falar pra vocês Eu acho Que eu nem cheguei Nas maquiagens ainda O shampoo A seco da Dove Acho que não tem no Brasil Não é aquele que tem aqui Eu já ouvi Gente testar aquilo lá E falar que não é bom Mas esse aqui Eu gosto bastante O cheiro dele É sensacional Ele deixa um cheiro Maravilhoso No cabelo Então ele tem Volume Mas no caso Eu só passo Como dry shampoo mesmo Então eu não Ajeito ele Pra ficar com volume Porque eu não sou muito Fã de volume Mas ele é muito bom Esse aqui eu comprei Em Ribeira Foi aqui por R$7,95 Eu já tinha comprado Lá nos Estados Unidos Tinha acabado Aí eu só repus Né E outro produto Maravilhoso Que eu descobri lá Em Ribeira também Que eu já mostrei pra vocês É esse Hidratante Em spray Ele é muito bom Ele seca muito rápido Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ele é Ele é assim Aí a gente tem que Passar né Obviamente Ele deixa a pele Super hidratada Não sei se vai dar Pra vocês verem aí Mas tipo assim Passei Tá seco já Sequinho Sequinho E super cheiroso Ele tem cheirinho de Copa noite milk Orchid Esse aqui foi R$8,50 E eu acho que já deve estar Até quase acabando Vou ter que comprar Mais um Quando possível É E de maquiagem Acho que eu vou mostrar Só um produto Pra vocês Que eu acho que é O que eu ainda não mostrei Aqui neste canal Porque o restante Eu mostrei tudo Acho Pra vocês Seguindo Lembrei de mais Um produto Que eu esqueci de mostrar Pra vocês Mas esse Reparador de pontas Baratinho Né R$34,00 Da Haskell Ele é sensacional O cheiro dele é delicioso Ele deixa Um brilho no cabelo Que vocês não tem noção Ele tem filtro solar Então sempre que eu tô Sentindo meu cabelo Um pouco mais Áspero Com as pontas feias Eu passo ele Inclusive já tá bem usadinho Né Eu passo sempre ele assim Na hora que eu acho Que meu cabelo precisa De um pouco mais de vida Eu passo ele E fica sensacional Produtos de make Os únicos que eu vou mostrar Pra vocês são esses Esse gloss aqui Da Rihanna Ele é maravilhoso Ele tem essa cor Linda, linda, linda Ele é um pouco pegajoso Mas não é Aquela coisa que não Dê pra usar A cor dele é essa aqui Fussy Ele é muito, muito, muito Perfeito Esse corretivo aqui Ele é sensacional Tenho amado muito Ele é o Shiseido Synchro Skin Ele é da Shiseido, né Vou botar todas as informações Dele aqui do lado Pra vocês Nome Tudo mais Ele é um corretivo leve Não é pesado Ele é um craquela E ele cobre Não tanto assim Eles são um corretivo mais leve Ele não cobre tanto Mas pra mim Eu gosto Ele diminui bastante A olheira Não completamente Mas pra mim O efeito que ele deixa Tá muito bonito Então eu tô apaixonada Nesse aqui Esse aqui é um Lip Oil Da Dior Ele dá um tonzinho Muito lindo na boca Deixa eu mostrar pra vocês verem Vou tentar mostrar pra vocês Verem a cor dele Ele é assim Eu gostei desse aplicador Dele aqui Ele é um pouco mais Grosso Eu tenho o Gloss Da Dior mesmo Deixa eu mostrar pra vocês É o Lip Maximizer E a Luronic Lip Lump E ele é aquele De Gloss normal Eu gostei muito mais Desse aqui Desse Lip Oil Ele é transparente Ele tem um tonzinho rosa Ele adiciona um pouco De cor na boca Deixa eu mostrar bem Pertinho pra vocês Olha só Ele dá um brilho Ele dá um tonzinho Mais rosado no lábio Que eu acho Lindíssimo Olha Acho que dá bem pra ver Tá maravilhoso Eu gosto mais Desse aqui Do que desse aqui Esse aqui eu amava ele Antes de conhecer o Lip Oil Eu inclusive comprei Esse outro aqui também Porque o meu tá acabando Mas Quando acabar Eu vou comprar Somente o Lip Oil Porque pra mim Ele fica mais Não fica tão pegajoso na boca O outro da Dior Ele fica um pouquinho mais O outro O Gloss Mesmo Ele fica um pouco mais Então o Lip Oil pra mim Sensacional Agora Vamos mostrar O melhor Dos melhores A melhor aquisição Do mundo Pra vocês Servem Isso Eu não consegui Me desfazer da caixinha Essa caixinha do produto Ele é o Balm Essential Da Chanel Olha isso Olha a perfeição Desse produto Ele é um bastão Ele é um iluminador Ó Ele não tem cor Mas o efeito Que ele deixa na pele É sensacional Eu vou tentar mostrar Pra vocês aqui Eu só tô achando Vários cantos aqui Pra gravar Porque tá difícil Mas deixa Ó Estão vendo esse vício Na minha pele É tipo isso Que ele faz Só que muito mais Ó Olha a minha mão aqui Eu vou passar Eu não sei se vocês estão Vindo ver Não tá dando pra ver Mas acho que assim Deu Vocês estão vendo Esse brilho aqui Olha isso Ele dá um efeito Molhado na pele Eu acho Perfeito Ele não adiciona cor Sabe Ele só adiciona Esse brilho Assim Eu amo de paixão Olha aqui Banho focado pra vocês Ele é Eu comprei Ele faz pouco Ele já é um dos meus produtos Favoritos da vida Pode também Fazer aquele efeito molhado Em sombra Né Que tá só bem alto Agora você passa a sombra Passa ele Fica perfeito Aqui também eu uso bastante Pode usar pra iluminar Aqui Fazer várias e várias coisas Com esse produto Então ele é sensacional Agora vamos para os Itens de moda Os itens de moda Eu estava louca Pra chegar nessa parte Vamos pra vocês Temos aqui Esses anéis Eles estão super em alta Perfeitos Usei muito Eu tenho esse rosa aqui Eu tenho esse lilás aqui Esse aqui é o que tá usando bastante Ele é mais arredondado Ele tem várias cores Tá O que eu comprei Foi esse aqui Rosa E comprei esse aqui Lilás também Olha Tipo eles ficam Eles fazem total diferença Assim No look Pra fazer foto De detalhe Pra usar também Porque você comprou Compre ou usar Mas ele faz total diferença Olha só Como combinou Também Aqui com a minha composição Então ele fica Maravilhoso Outro Que eu também quero mostrar pra vocês É esse colar Perfeito Todas as marcas Instagrams Tudo Eu vou deixar aqui Esse aqui é da Lilab Esse E esse aqui Da Lilab O colar É da N Agora eu vou saber falar O Instagram pra vocês Mas é Um Instagram Perfeito Tem acessórios Maravilhosos Eu tinha comprado Umas pulseiras Também Ele porém Não serviram Na minha mãozinha Ai eu tive que devolver Ai eu fiquei só com o colar Mas olha isso Ele dá total diferença No look Vou mostrar pra vocês Aqui Como que ele faz a diferença Olha como fica lindo Pra compor o look Não repara na bagunça Tá Meu amor Mas olha só Eu estou com uma blusa mais básica Botei ele aqui Olha como já deu diferença Coisas simples assim Que fazem diferença no nosso look Um colar Um cinto Mais arrumado Eu estou com uma calça de afetaria E estou com uma rasteira Dourada Rosa E olha só Como fica lindo Poderia colocar nos pés também Uma mulha de salto Eu não sou muito fã de salto Prefiro mais uma coisa confortável Então por isso que eu botei a rasteira Mas olha só Que lindo que fica o look Olha como faz diferença Eu tenho outro babado também Pra mostrar pra vocês aqui Ele também é sensacional E também faz toda a diferença no look Esse aqui Ele é perfeito Olha isso Ele é todo colorido Maravilhoso Vocês sabem que eu amo, né Essas peças mais coloridas Ele é básico Não tem nada Então olha só Que lindo Agora você pode arrumar assim Deixar esse espacinho Esse A cordinha, né De baixo ali Olha isso Ele é perfeito Bota um look básico Assim Com jeans Com camiseta branca E coloca ele E ele já vai fazer toda a diferença no look Esse aqui é do Atelier Estilase Se eu não me engano é isso Outra coisa que eu amei muito E já usei Apesar de ter usado mais no final do ano Porque foi quando eu ganhei Essa Prada Perfeita Redition 2000 Maravilhosa Um dos meus maiores sonhos Eu imaginava ter Essa bolsa Conseguirem contar também Porque ela é esgotadíssima E eu consegui Nem acredito ainda Não sei fingir costume Mas eu estou Apoixonada Olha ela lá Maravilhosa Vou fazer um unboxing Eu vou mostrar ela melhor pra vocês Em outro vídeo Pode deixar Temos também Nesse aqui eu usei real Nesse ano foi papete Eu tenho uma papete preta Tem aquelas Birkin Que eu mostrei pra vocês Em outro vlog aqui no canal Que tem uma verde Tem a de oncinha E essa aqui foi uma das últimas aquisições Eu amo de paixão É um sapato que muita gente não gosta Mas eu acho super estiloso Dá um ar mais cool pra qualquer look Eu amo de paixão usar com saia Com short Com calça de alfaietaria principalmente Que eu acho que ele dá um ar mais despojado Pro look Então eu amo Essa aqui é da Arezzo A minha pretinha é da Zara E a minha preta é mais antiga Já tem um tempão que eu estou usando Essa tendência, né Então ela é maravilhosa Eu amo Papete Vou usar muito ainda Esse aqui também É outro calçado que eu usei muito Em 2020 Que é a Estênis Maravilhosa Air Force One Eu tenho aquele outro modelo verde também Que eu já mostro pra vocês aqui no canal E esse aqui foi a minha última aquisição Perfeita Apesar de ser colorido Ele é candy color E ele combina muito Com qualquer look Não precisa ser necessariamente branco Né Pra combinar Esse aqui ele combina muito, muito, muito Eu amo compor o look com ele É Até com calça pantalona Mostrei pra vocês bastante Que eu usei ele com calça pantalona Inclusive É uma das tendências que eu mais usei também em 2020 Que eu já vou mostrar pra vocês Bermuda Querendo ou não É uma tendência que está aí Está em alta E eu sou enlouquecida Apaixonada Essa aqui é a minha Já quero achar mais Vou botar algumas fotos aí Pra vocês verem quando que eu usei com ela Ela é maravilhosa Eu amo É Eu tenho usado assim mesmo Dá pra também Pra usar com a barra levantadinha Né Mas Eu amo A bermuda mesmo É uma tendência que está aí Né Tem quem goste Tem quem não goste Eu amo Eu amo Paixão Vocês sabem bem, né Que eu gosto dessas coisas mais polêmicas Normal, né Então É uma peça que eu usei muito no ano de 2020 Bermuda, né E pretendo usar muito mais E agora vamos para outras pecinhas Que eu tenho que mostrar pra vocês Aqui temos outra peça Que eu usei demais Que é essa calça pantalona Maravilhosa Eu tenho essa aqui Que é ela mais clara E tem uma outra mais escura Mas usei tanto uma quanto a outra Mas essa aqui, rasgadinha, é a minha preferida Vou deixar fotos aí pra vocês verem também E usei real, assim Tá calor, tá frio Eu tô usando ela Nem tô, né Tem vários looks super estilosos Que dá pra fazer com ela Já usei ela com papete Usei ela com havaianas Usei com tênis Então Essa história de que calça pantalona A gente só consegue usar com sal Acabou Não existe mais, né E eu acho que esse vídeo já está longo demais, gente Eu queria mostrar muito mais coisas pra vocês Então eu acho que eu vou deixar Pra uma parte 2 O que vocês acham Me contem aí Se vocês querem Que daí eu trago uma parte 2 pra vocês Com mais peças de moda, né Porque tem muito mais aqui pra mostrar pra vocês Mas eu mostrei Algumas que realmente fazem a diferença, sabe Que eu amo muito E que são peças Essas aqui principalmente são peças mais atemporais, né Que a gente usa em qualquer ocasião, né E também não precisa ser tendência justamente pra gente usar Inclusive, queria falar com vocês muito sobre isso Porque muita gente acha que Depois que uma tendência Não é mais tão tendência A gente tem que parar de usar Mas não Se a gente gosta da peça É isso que é importante A gente gostar A gente se sentir bem com a peça Sem diferença se ela continua estando em alta ou não, sabe Não precisa descartar a peça Porque ela já não tá mais fazendo tanto sucesso Como por exemplo, manga bufante A gente usou muito, muito, muito manga bufante Agora ela tá vindo repaginada de um outro jeito Não quer dizer que você tenha que tirar a sua manga bufante do guarda-roupa E não usar mais Se é uma peça que você gosta Que você se sente bem com ela, né Continue, permaneça usando É isso que importa E é isso Vou ter que gravar uma parte 2 desse vídeo Se eu sou assim ou com certeza Eu sou uma pessoa que fala demais, sim ou com certeza? Eu sou absoluta Adivinha quem vai ter que gravar uma parte 2 desse vídeo Com as peças de moda porque falou demais? Eu Gente O que eu não falo nos stories eu falo no YouTube Eu acho dobrado Nos stories eu fico meio assim Meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou mostrar? E aí no YouTube A pessoa diz ama falar e a pessoa não fala mais Descamba e não fala mais Ai, eu nem sei quanto tempo já está esse vídeo, né Mas vamos ter que gravar uma parte 2 somente com as peças de moda Eu mostrei algumas aqui nesse vídeo Mas aí eu vou ter que mostrar Fazer outra parte Porque eu quis juntar tudo num vídeo só pra tentar ser mais Prático Isso Mas eu não sou prática Quer dizer, eu não sou prática Mas é que eu vou falando, eu vou falando Eu vou lembrando de outras coisas Eu vou falando, eu vou falando Aí não pode falar mais E falando, e falando, e falando, e falando E é isso, gente Aguardem parte 2 E é isso, então Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Aguardem parte 2, né Porque vai ter que ter parte 2 Porque a pessoa fala demais Se inscreva no canal pra quem ainda não é inscrito E comentem aí embaixo se tem alguma dessas peças Qualquer peça favorita de vocês Comentem aí embaixo que vídeos vocês querem ver aqui no canal Que assuntos e tudo mais E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram Não esqueçam de curtir o vídeo também Compartilhar com os amigos e com as amigas E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram Estão sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês Por lá, tá bom? Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau